Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de três carreiras intercaladas. Aqui eu vou estar usando uma linha de algodão e uma agulha número 5 de 3 milímetros, tá? Então, aqui é só fazer o múltiplo de 9. Então, aqui 9 mais 9, mais 9 até o tamanho desejado, ok? Só fazer assim. Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Então, aqui 3, 4, aqui na quinta correntinha, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo. Um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto. Um, dois, três, e quatro. Agora é só repetir. Três correntinhas, pulo dois, no terceiro, um ponto baixo. Três correntinhas, pulo dois, no terceiro, um ponto alto. Um, dois, dois, três, e quatro, tá? Então, é só seguir fazendo assim. Bom, então, agora eu vou fazer a carreira 2. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Então, aqui, ó, nesse mesmo lugar, um ponto alto duplo. Aqui no seguinte, um ponto alto duplo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. E agora é só repetir novamente a mesma coisa, tá? Então, é assim que eu vou seguir fazendo. Então, aqui para terminar, duas correntinhas. E aqui no mesmo lugar, aqui, que é o último ponto, um ponto alto duplo, tá? Então, agora, carreira 3. Uma correntinha, vou virar aqui um ponto baixo, duas correntinhas. Aqui, um ponto alto. Dois. Três. E quatro. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui é só repetir. Um. Dois. Três. Quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, tá? Ok? Então, aqui, para terminar, vou fazer duas correntinhas. Aqui, um, dois, aqui no terceiro. Um ponto baixo, tá? Então, aqui, agora, eu vou intercalar o ponto. Uma correntinha. Aqui, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui, eu vou fazer os quatro pontos altos. Então, é só repetir igual a primeira carreira, tá? Então, aqui, uma, duas, três correntinhas. Vou pegar aqui embaixo. Um ponto baixo. Um, dois, três. E aqui, é só repetir os quatro pontos altos. Um, dois, dois, três, e quatro. Aí, novamente, três correntinhas. Pego aqui embaixo. Um ponto baixo. Três correntinhas. E vou repetir, novamente, a mesma coisa. Agora, eu vou repetir a carreira dois, intercalando aqui, tá? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar aqui, duas laçadas. Aqui, no ponto alto. Um ponto alto duplo. E aqui, no seguinte, novamente. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Então, agora, é só continuar fazendo exatamente como eu fiz a carreira dois, tá? Aqui, dois pontos altos duplos. E aqui, no próximo grupo, Mais dois pontos altos duplos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. E faço mais dois pontos altos duplos aqui. Mais dois no próximo grupo. De quatro pontos altos. Então, aqui, para terminar. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui, um ponto alto duplo. Aqui, um ponto alto duplo. Sem terminar. Uma, duas, três correntinhas. Aqui, no último ponto, um ponto alto triplo. Sem terminar. E arremato. Tá? Então, agora, é só repetir a carreira três, intercalando aqui. Três correntinhas. Vou virar. Então, aqui, no seguinte, um ponto alto. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui, é só fazer quatro pontos altos, cinco correntinhas. Três, quatro pontos altos, cinco correntinhas. Tá? Essa repetição. Ok? Então, aqui, para terminar, cinco correntinhas. Três, aqui, um ponto alto. Aqui, um ponto alto. E aqui, no último ponto, um ponto alto. Tá? Então, agora, é só voltar a primeira carreira. Então, aqui, três correntinhas. Vou virar. Aqui, no ponto seguinte, um ponto alto. Um, dois, três correntinhas. Um, dois, três correntinhas. Pego aqui por baixo. Faço um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas. E aqui, é só repetir os quatro pontos altos, tá? O grupinho de quatro. Ok? Então, é só seguir fazendo esta carreira e as demais. Então, olha só. Aqui, eu fiz com lãzinha. Colocando marrom. E uma... Essa cor seria um marrom, meio amarelado, uma coisa assim. Tá? Eu vi que combinava, fiz assim. Essa daqui foi a amostra que eu fiz com vocês, tá? Então, ficou assim. Ah, o lado do avesso. Quer dizer, o lado do avesso. Assim, o lado do direito. Fica assim, tá? E aqui fica assim, ó. Tá? O lado do direito. Ok? Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixem um joinha. E até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau. Tchau.